Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A Arquidiocese de Belém Se prepara para a realização no mês de novembro, no final do ano Da sua nona Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Durante esses dias, com o Conselho Presbiteral da Arquidiocese Nós já desceremos a vários detalhes de preparação para essa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Nós temos um tema escolhido para essa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral É uma afirmação da exortação apostólica do Beato Paulo VI A respeito da evangelização Evangelizar, graça, vocação e identidade da Igreja Vocês podem encontrar nas paróquias O cartaz desta Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Que já está colocado à disposição de todos E que provoca exatamente esta preparação para a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Nessa exortação do Papa Paulo VI Existe uma afirmação, uma explicação muito interessante A respeito do processo da evangelização Nós temos, por exemplo, muitas experiências de missão Em que as pessoas vão porta a porta E anunciam o querigma, o amor de Deus para as pessoas Nós temos experiências de grupos que fazem missão Que andam por todas as partes Como o nosso projeto Igreja de Belém em Missão Como os encontros de formação que acontecem a partir de agora Também dos ministros da palavra de nossa Arquidiocese Nós temos muitos métodos para levar a palavra de Deus E suscitar a conversão Mas uma afirmação do Papa Paulo VI é fundamental E vocês entenderão a reflexão que faço agora Paulo VI disse que a evangelização tem que começar com uma pergunta E o Papa Francisco, no dia 4, no último sábado Ele propôs no seu Twitter Porque cada dia ele coloca uma frase Em geral muito provocante Para o nosso crescimento E lá estava escrito assim Haja Mandando a gente agir Viva E diante da sua vida Do seu testemunho Alguém irá perguntar Por que você vive assim? Que beleza essa afirmação do Papa Francisco O testemunho é fundamental E Paulo VI dizia Que a nossa vida Nossas atitudes Deverão provocar perguntas nas pessoas Testemunho Eu sempre tenho receio De que as pessoas Achem os cristãos Atrasados Retrógrados Tristes Parados Incapazes De agir Fanáticos Coisa terrível É quando a gente Passa uma imagem De beatice Ou de fanatismo Com o que fazemos muito mal Fazemos mais mal Do que bem Quando nós agimos Desta forma Pense uma pessoa Num ambiente de trabalho Não lhe cabe a cada momento Fazer pregações O ambiente adequado Não é este Quando você Está sentado Ao lado de uma pessoa Num meio de transporte Num coletivo Não cabe necessariamente Que você faça pregação Para outra pessoa A proposta É outra Sua atenção Capacidade de ouvir Sinceridade Jeito de cumprimentar As pessoas Delicadezas Quando você começa A oferecer O seu testemunho De vida O resultado É que as pessoas Começarão a perguntar A respeito da sua vida O porquê Você vive assim E aí recordava O grande Paulo VI Surgirá a oportunidade Para você Como diz São Pedro Na segunda carta Da razão Da esperança Que você traz Dentro do seu coração No entanto Eu penso que Precisamos viver De tal forma Que as nossas Atitudes Suscitem Perguntas Nas pessoas Por que você Sorrir mais? Por que você Dá mais atenção? Por que você Tem mais misericórdia? Por que você Perdoa mais? Por que você Toma a iniciativa Do serviço Para fazer o bem Às outras pessoas? Por que? Por que? Por que? Por que você Vive assim? Eu fui despertado Para tocar Nesse assunto Justamente No sábado passado Vendo o Twitter Do Papa Francisco E no dia seguinte No dia 5 Dia de Santa Águeda Santa Marte Cujo nome quer dizer Bondade Beleza Quem não crê Ou não busca Deus Talvez Não sentiu A inquietude De um testemunho Isso aqui Provocou em mim Uma reflexão Muito séria Porque nós Convivemos com pessoas Que vivem Sem a fé em Deus Convivemos com pessoas Que vivem Numa grande Indiferença Uma falta De referência A Deus E talvez Essas pessoas Não tenham sido Tocadas Mais profundamente Pelo testemunho Maior É a nossa Responsabilidade Porque aquele Que não crê E não busca A Deus Talvez não tenha Encontrado Um testemunho Qualificado Alguém que Com a sua vida Provoca Realmente a Transformação Das pessoas Eu me lembro A história Da Santa Madre Teresa De Calcutá Uma santa Do nosso Tempo Silenciosa Falava pouco E no entanto A sua vida Provocou Transformações Profundas Nas pessoas Até algumas Pessoas Questionavam Mas como Esta religiosa Trabalha com os Moribundos Que estão aí À beira das Calçadas É muito Conhecida A observação Que uma pessoa Fez com ela Diz assim Nem por um Milhão de Dólares Eu fazia Faria Aquilo que A senhora Faz Ela dizia Nem eu Porque eu Não faço Por dinheiro Mas faço Por causa Do amor De Deus Por nós Testemunho Aquela figura Baixinha Calada Fisicamente Não era Atrativa E no entanto Ela provocava Exatamente Esta Torrente Da caridade Do serviço Das pessoas Umas com as outras E aqui Isso toca Profundamente O coração Das pessoas Porque é o Testemunho A nossa vida A minha vida E a sua vida Precisa Urgentemente Suscitar Perguntas Suscitar Interrogações Positivas No coração Das outras Pessoas Queremos pedir A Deus Esta graça A esta altura Do caminho Do caminho Que percorremos E daqui a pouco Falaremos de novo A respeito disso O caminho Da nossa Assembleia Arquidiocesana De Pastoral Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Conversa Com meu povo Caríssimos Irmãos Caríssimas Irmãs Nossa Arquidiocese De Belém Prepara Nesses Meses A sua Nona Assembleia Arquidiocesana De Pastoral Normalmente Nós fazemos Um plano De atividades Pastorais E este plano Ele dura Quatro Cinco anos Até A Assembleia Seguinte De Pastoral São os compromissos Que nós assumimos Nossa Arquidiocese Escolheu Para estes Próximos Anos O seguinte Dinamismo Neste ano A Assembleia Arquidiocesana De Pastoral Que acontecerá Em novembro Precedida De Assembleias Nas paróquias E nas regiões Episcopais E depois De nove A quinze De novembro Uma sucessão De encontros Encontros Com religiosos Religiosas Encontros Com sacerdotes Encontros Com o Conselho Arquidiocesano De Pastoral Encontros Com as comunidades Novas Com os diáconos E daí por diante Uma série De encontros Um dia Depois do outro Nos quais Nós queremos Tirar Os pontos Importantes Da nossa Caminhada Pastoral Onde nós Queremos chegar E temos um prazo 2017 Para 2018 Até 2019 E durante Esses dois anos Nós prepararemos O primeiro Sínodo Arquidiocesano De Belém Esse sínodo Acontecerá Em 2019 Será Um marco Comemorativo Dos 300 anos De criação Da nossa Diocese De Belém Do Pará Depois No século XX Fomos elevados A arquidiocese Mas a diocese Completa 300 anos Então fazemos Uma grande Assembleia Sinodal Durante o ano De 2019 E a partir Daí Então nós Teremos os pontos Da caminhada Como a igreja De Belém Quer responder As várias Necessidades Pastorais Que existem Em nossa Região Como faremos Essa Assembleia Arquidiocesana De Pastoral Acho necessário Primeiro Responder O que é Uma Assembleia É um encontro De todas As forças Vivas Da nossa Arquidiocese Para o qual Nós traremos A nossa Experiência Como estamos Trabalhando Nas paróquias Nas comunidades Nos movimentos Nas pastorais Nos serviços Nós queremos Ouvir Todo mundo E dizer A nossa Realidade É esta Como os apóstolos Fizeram com Jesus Quando ele Mandou Fazer a primeira Experiência Missionária Quando eles Voltaram Contaram As coisas Que estavam Acontecendo Então nós Então nós queremos Ouvir Qual é a sistemática Para esta Oitiva Como gostam De chamar Cada paróquia Recebe neste Princípio do ano Um questionário Que já está À disposição Do sacerdote Já foi entregue No mês de novembro E cada paróquia Tem até o mês De maio Para fazer A sua Assembleia De pastoral Paroquial Depois A partir do mês De maio Teremos as Assembleias Realizadas Nas regiões Pastorais Neste Meio tempo Nós prepararemos O documento Para a Assembleia Arquidiocesana De pastoral Quando chegar Do dia nove Até o dia quinze De novembro Cada setor Da vida Da arquidiocese Receberá Um documento Um livrinho É um documento De trabalho No qual Nós teremos Resumidas Todas as realidades Da nossa igreja De Belém Uma espécie De retrato A quantas Nós andamos Quais os desafios Que nós encontramos A partir daí Todos os setores De atividade Da arquidiocese Poderão E deverão Trazer As suas Contribuições Então Tem um dia Por exemplo Com As religiosas E os religiosos Receberão Esse documento Procurarão Trabalhá-lo E depois Farão Uma folha De contribuições E elegerão Os seus representantes Para que no dia quinze No dia final Da assembleia Nós possamos fazer Convergir Todas essas realidades E então Estabelecer Os pontos Diferencias Os marcos Referenciais Da nossa vida De igreja Para os próximos Dois anos De dois mil e dezessete Até dois mil e dezenove E vale Para cada setor De atividade A fim de chegarmos A isso Cada paróquia E cada região Pastoral Deve nos próximos Meses Fazer o seu trabalho De avaliação De uma boa Revisão Da atividade Pastoral A quantas Nós nos encontramos Estamos conseguindo Evangelizar Como o nosso Senhor quer Como a igreja Pede Estamos conseguindo Ir ao encontro Especialmente Das periferias Ou geográficas Ou existenciais Somos uma igreja Em saída Como pede O Papa Francisco Como nós estamos Exercendo a misericórdia Com as pessoas Como o próprio Papa pediu Que a continuidade Do ano santo Fosse o exercício Da misericórdia Como vamos Organizar a nossa Igreja De forma que ela Seja uma igreja Misericordiosa Atenta Servidora De todas as pessoas Todo esse processo Precisa ser Muito bem Acompanhado O acompanhamento Principal Se chama oração Rezar 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 Pela nossa igreja Nós sabemos Que as forças Humanas São limitadas Para nós Cumprirmos As tarefas Que não são Pequenas Nem são poucas Por isso O meu convite É que todos nós Nos dediquemos A rezar Pedir as graças Do Espírito Santo Para a vida De nossa igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém A up A up A 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 Legenda Adriana Zanotto